Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de momentos dos jogos que você não consegue passar, ou em muitos casos você penou muito pra passar, e que você precisa meio que de uma ajuda, de um guia, de um detonado, ou às vezes de uma solução na internet, porque às vezes o jogo te dá zero ideias do que é pra fazer, ele não fala nada, ou é muito difícil de coletar as pistas e você fica totalmente perdido. Então vamos falar desses momentinhos nos jogos que você só passa por eles se você tiver um bom detonado do lado. Então assim de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Quero dar uns parabéns pra quem descobriu, completa a quest da Area of Astora lá do Dark Souls 3, uma quest bem grande, uma linha de quest, né, que é conhecida pela quest do casamento, e que desbloqueia um dos finais do jogo. Tá, eu sei que ninguém descobriu sozinho, e aí sim as descobertas de quests e progressões nos jogos Dark Souls, por exemplo, no caso aqui do Dark Souls 3, todas são feitas com base de trocas de ideia pela comunidade, a galera vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali, todo mundo junta, enfim, e é assim que descobre. Mas sozinho você não faz essa quest, é quase impossível. Você precisa de ajuda de vários NPCs, você precisa achar um NPC chamado Yowell, e aí você precisa fazer a mini quest dele ali, que você precisa ficar mais forte, então você precisa falecer ali cinco vezes, e aí vai aparecer uma nova NPC que é a Yuria, e aí você tem que encontrar a Henry em vários momentos do jogo, você tem que responder algumas coisas certas, dependendo, tem um outro NPC que fica junto com ela, né, que é o Horace, se você matar ele, por exemplo, se você encontrar ele no momento lá que ele te ataca, você vencer ele, isso já pode bugar a quest, a quest pode mudar e não funcionar, e aí você tem que encontrar lá em pontos específicos, e depois você tem que achar uma área secreta, ali perto de Anor Londo, pra você realizar ali o casamento mais bizarro da história dos jogos, e aí sim, né, isso daí vai ativar um dos finais do jogo. São muitos passos, e alguns passos são um tanto delicados, e você pode falhar, dependendo do que você faz, você perde. Então, sem um guia completo, esse final é bem chatinho de alcançar, bem difícil, e realmente, sozinho, pode ser algo bem impossível, principalmente se você tá jogando pela primeira vez. Dragon Quest 9 é o nono jogo da série clássica de RPG, Dragon Quest, que foi os precursores do JRPG, inclusive o design, né, os personagens são desenhados pelo grande Akira Toriyama, o mesmo criador de Dragon Ball, e no nono jogo da franquia aí, que saiu pra lá, pro Nintendo DS, o Dragon Quest 9, ele tinha umas coisas que eram bem complicadas, e que necessitavam de guia, e propositalmente necessitavam de um guia, ou de um detonado pra passar. O próprio ali, criador do jogo, um dos criadores, falou que a ideia das sidequests, dos conteúdos opcionais do jogo, eram justamente serem muito difíceis de descobrir, ou bastante difíceis de descobrir, assim como a questão de crafting do jogo, simplesmente porque, tipo, em 2009, já tinha internet, e a galera buscava tudo pelos detonados, ou até pelos vídeos mesmo, pela internet. Nessa época, eu acho que era mais detonado escrito, né? E ele falou que, pô, já que todo mundo busca pela internet, eu vou dificultar, e vai ser um negócio bem difícil, de você conseguir realizar. E dito e feito, as quests, que são mais de 100 quests, são bem impossíveis de você conseguir fazer todas. Isso porque, além de você ter que achar muitas delas, várias ali possuem dicas um tanto vagas, de como você conseguir concluí-las, e muitas tem pré-requisitos, então tem quests que você só pode fazer, se você tiver achado uma outra quest. Então, você tem que achar aquela quest primeiro, pra você pegar, e aí você pegar a recompensa daquela quest, e descobrir como realizar aquela quest, e por aí vai. Fora isso, o jogo ainda tinha um sistema de alquimia, que tinha vários itens que você podia fazer, até armaduras, itens poderosos, mas, mais de 100 itens também, você não encontrava nas receitas do jogo. O que tinha que ser tudo no tentativo e erro, e tinha muitos itens que você precisava usar, que não eram muito fáceis de achar. Então, mais uma vez, eram receitas que eram descobertas pela comunidade, compartilhadas entre jogadores, e aí sim, os outros jogadores viam por detonados, internet, como passar. É um jogo feito totalmente, pra você justamente buscar alguns guias na internet, se você quiser fazer 100% dele. Se não, meu amigo, vai ficar perdido, não tem como. Silent Hill possui diversos finais, finais ruins, finais bons, finais mais ou menos, finais legaisinhos, acho que são 5 finais ao todos, e o melhor final de todos, também, requer vários passos, pra você conseguir passar, o que pode não ser muito simples, sem a ajuda de uma revista, sem a ajuda de um detonado, atualmente, você tem os vídeos, que fica bem mais simples, mas, não é muito simples, você precisava, salvar, dois personagens, dentro do jogo, e, era necessário, uma série de passos, pra salvar, primeiro era o diretor, ali no hospital, você precisava pegar código, você precisava ir lá no posto, você precisava pegar, um outro item, um frasco lá, pra sim, você conseguir salvar ele, pra ele poder aparecer, lá no final, e também, tinha a outra personagem, que você encontrava ela, como forma de chefe, no jogo, mas, pra você, fazer as coisas certas, antes, você precisava, encontrar um frasco, colocar um líquido, né, encontrar um líquido misterioso, e jogar, nesse chefe, no meio da luta, pra tirar o parasita dela, e aí sim, ela voltava ao normal, e com esses dois, NPCs salvos, lá no final do jogo, aí sim, você desbloqueava, o final correto, algo que era muito difícil, de adivinhar, e descobrir, sem você ter, lido algum guia, lido algum detonado, geralmente, você fazia, o pior, ou um final, mais ou menos, na primeira vez, que você jogava, só pra depois, você descobrir, que tinha coisa melhor, pra você conseguir fazer, esse jogo, ele não tem muito, específico, o que você precisa, de detonado, ou de um guia, na verdade, eu diria, que quase todo jogo, precisa disso, que é o Zelda Majora's Mask, e que os caras, perderam muito a mão, no Majora's Mask, em questão de você, conseguir progredir, no jogo, cara, tem umas paradas, que são muito difíceis, basicamente, não tem nada, de pistas, ou guias, pra você passar, e se você não sabe inglês, então, é pior ainda, ah, o criador falou, que a ideia, era você, trocar ideias, com seus amigos, e tal, o problema, era você encontrar, um amigo, também, com o Nintendo 64, na época, e a maioria, pelo menos aqui, onde eu morei, tinha Playstation, e, era bem difícil, cara, era bem difícil, você passar, pelo Zelda, futuramente, jogando os emuladores, ficava mais fácil, com a ajuda da internet, mas o Majora's Mask, é muito difícil, tanto que na versão 3D, S do jogo, eles adicionaram lá, acho que era Shake Estate, era uma estátua, e que você, tinha algumas dicas a mais, de como passar, e como progredir, mas em geral, era muito difícil, porque era todo, guiado, em tempo, você tinha que tocar, a música, no Sound of Time, e você, voltava, avançava horas, e aí, tinha o dia, e tinha coisas, que eram especificamente, de horários, que você precisava resolver, questinhas menores, mano, sem guias, não dava, se você for ler, o detonado, de Majora's Mask, é um negócio gigante, cheio de coisas, opcionais, que você pode fazer, e que é muito impossível, de você descobrir sozinho, é um jogo, no geral, totalmente guiado, a detonado, cara, é muito tenso, esse negócio, de mexer com o tempo, já buga a mente, todo mundo, aí você coloca o negócio, com a mecânica principal, de progressão, aí meu amigo, bagunça o negócio, mais ainda, bem, um dos pokémons, mais famosos, aí, que eu acho que, todo mundo, mesmo que o cara, que não joga pokémon, conhece, é o Psyduck, que é o patinho, do lelé da cabeça, ali, esse patinho, ele é bem clássico, aparecendo em diversos jogos, em diversos, contra diversos treinadores, acho que, literalmente, acho que todo jogo, de pokémon tem, me arrisco a dizer, um Psyduck, ali, com exceção, mais ou menos, do pokémon, yellow, pois é, por algum, raios de motivo, se você, quisesse, capturar, um Psyduck, para a sua equipe, ou, sei lá, tentar, completar, o máximo, de pokédex, era, bem difícil, de achar, um Psyduck, cara, isso, porque, o negócio, estava, extremamente, escondido, vai entender, nos outros jogos, era muito mais simples, de você achar, aqui, tinha, numa rota, um pedacinho, de um lago, onde, você, podia nadar, ali, você achar, um Psyduck, era, um único momento, do jogo, que você, podia, achar, o patinho, insano, e esse momento, tipo, essa rota, você, passa por ela, uma vez, só, você, não volta, ali, então, você, esquece, daquele, marro, ali, você, esquece, daquele pedacinho, de bloco, único bloco, do jogo, de água, que, você, capturar, um único, pokémon, que, vai achar, no jogo, cara, que, o Psyduck, não fazia o menor sentido, era extremamente complicado, e, óbvio, que, você, precisava, de um detonado, para saber, onde, achar, o seu querido, Psyduck, caso, você, quisesse, completar, afinal, né, para você completar, porque, Dex inteira, por si só, você, meio que, precisa, de uma ajudinha, né, de como capturar, todos os pokémons, mas, o Psyduck, tinha uma atenção especial, no pokémon, pelo fato, dele ser, extremamente, escasso, no jogo, enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, não esqueça de compartilhar esse vídeo, com os seus amiguinhos, tchau.